Meu coração, não sei porquê, bate feliz Quando te ver e os meus olhos ficam sorridos E pelas ruas vão, vou te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ai, se tu soubesse o quanto eu sou Tão carinhoso e muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim então, serei feliz Bem feliz Vem, 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 vem Vem, 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 vem